Aqui no Minecraft Utopia tem uma coisa muito interessante, que são regras. Tem muitas coisas que são proibidas, fazendo a gente até levar multa no servidor. E uma coisa que eu venho notando é que ninguém até agora criou o interesse pelo The End. Ou se criou, não tá falando pra ninguém. Pensando nisso, eu decidi falsificar um ovo do dragão hoje e tentar vender pra todo mundo pra conseguir uma grana e ver a reação deles. Então se você ficou interessado por ver como eu falsifiquei, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Ah, e deixa eu gostei. Sabe, eu gosto muito como a nossa base na Utopia se resume a casa de terra, uma oficina de garagem, uma fábrica de minérios e uma área de fazenda. Não faz sentido algum, mas eu gosto muito da minha base. Por sinal, vocês viram quem chegou batendo com tudo? O frio, mano, do nada voltou o frio, gente. Tô até de blusa aqui, mano. Tá frio ainda, vocês moram? Voltou o frio aí? Por falar nisso, vocês não estão ligados, mas olha só. Temos 910 dinheiros, mano. Estamos com toda a bufunfa do mundo. Se você não tá ligado como a gente tem tanto dinheiro, a gente tá vendendo carro, gente, vendendo carro. E no último vídeo a gente fez uma coisa muito insana. Então passe na descrição com o tablet completa pra você ver, beleza? Tá, mas tem uma venda que eu quero mostrar pra vocês que foi bem legal. Na realidade, o Apu veio até a minha casa e ele começou a conversar comigo que ele precisava de mais gasolina e que ele queria melhorar o quadriciclo dele. A gente negociou um pouco e chegou no valor legal de 4 moedas de ferro. Aí ele me pagou e eu falei, volta à noite que tá pronto. Dei basicamente que ele queria, era a primeira que eu enchesse o galãozinho dele de gasolina. E como vocês viram, a gente encheu de boassa. E depois eu arrumei o carro dele. Por causa que eu acho que é sempre legal aproveitar e arrumar o carro dos nossos clientes. Aí o que ele queria era uma parte traseira pra aclopar no quadriciclo dele. Pra ele colocar um baú e poder levar itens. Eu não sei muito bem qual é o objetivo dele, mas... Eu acho que é uma coisa legal pra se fazer com o quadriciclo dele. Então a gente pegou os itens e começou a fazer essa melhoria. Até que ela ficou pronta. E depois a gente subiu aqui, conectou essa partilha de trás junto com o carro. Deixou ela na cor vermelha pra ficar legal do jeito que o Apu gosta. E pra provar que a nossa entrega foi um sucesso, a gente tirou uma foto do nosso cliente satisfeito. Fala se isso não é pânico demais. Tanto que, olha, nosso álbum de foto tá bem até, né? Vamos ver a foto que ele dá por aqui, ó. Ó o Apu à noite com o carango dele, feliz. Ah, mano, ficou legal demais. E eu dei uma cópia pra ele da foto. Tá, mas de qualquer forma, dando seguimento aos nossos assuntos. Ontem, enquanto eu entregava o carro pro Delete, eu achei uma área muito estranha no mapa. E eu fiquei de investigar com vocês. Se eu não me engano, era andando reto nessa floresta aqui. Era aqui nesse lago? Talvez seja pra cá. Ali! Ué? Ontem tava vazio, mas agora tem alguém? Ah, oi? Tudo bom? Oi, senhor? Pescador Willy. Meu jovem, pescar é a coisa que eu mais amo, porém só ao dia. Qual que é o problema de pescar de noite? Acredite ou não, numa noite, quando eu estava pescando, vi uma sereia cantando. Após isso, nunca mais consegui pescar à noite. Honestamente, eu não boto fé nisso não, hein? Cara, eu não tenho medo da noite não. Eu já fui que nem você, jovem. E eu não tinha medo da noite também. Infelizmente, esses jovens de hoje em dia não têm mais apreço pela pesca. Pô, nada a ver, pescar é pânico. Quero manter o espírito da pesca vivo. Me traga 64 peixes pescados durante a noite e lhe darei um presente. Ó, se você tem medo da noite, eu não tenho. Pode ficar tranquilo que eu pesco pra você à noite. Deixa eu só fazer umas varas de pesca e umas coisinhas. Mas tá, Willy, né, seu nome? É, como vocês puderam ver, apareceu mais um morador na cidade, né? Não sei se ele já morava aqui faz tempo, se eu tava de viagem, o que que é. Ou só é porque eu nunca fui pra lá, mas aparentemente ele quer que a gente pegue 64 peixes pra ele à noite. E ele tem medo da noite? Bom, interessante. Vamos fazer isso e vamos ver no que vai dar, né? Eu percebi que sempre tem muita coisa legal que pode acontecer quando a gente fala com os moradores da cidade. Como, por exemplo, o policial que pediu nossa ajuda, só que a gente falou que não queria naquele momento, por causa que não fazia sentido pra mim. Ou o próprio pescador Willy, que pediu ajuda com peixes. Então comentem se vocês acham legal quando interagem com a galera da cidade, que eu posso fazer isso mais vezes aí também. Mas agora vamos interagir com o nosso dinheiro, né? Que é o que importa. Vamos ver se a gente emendeu alguma coisa aqui. Opa, não é bom? Ó, o Biel e o House não devolveram as caixas dele ainda, mas tá tranquilo. Ah, e por sinal, eu fui falar com o House. Pra quem não tá ligado, ontem eu encomendei umas caixas de papelão pra ele, pra poder embrulhar a entrega do nosso cliente da nossa loja aqui do minério. Então, eu vou mostrar pra vocês como que foi, porque foi muito doido. O RARS! A LG chegou, galera. E aí, mano? Tem uma maletinha, caralho! Mano, não consegui passar ontem à noite, mas tô aqui de manhãzinha, serve? Serve, cara. Seja bem-vindo às indústrias RARS. Caralho! Gostei, gostei, mano. E aí, cadê minhas caixas? Arma aí, deixa eu te mostrar uma coisa legal aqui que você vai gostar. Chega aí, ó. O quê, o quê? Mostrei? Eu tô aguardando os momentos que você tirou foto de mim, ó. Já tô fazendo uma galeria. Ah, que da hora! Tem você na loja, tem você no carro. Ah, só as fotos pânico, RARS. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer. Toda vez que você tirar uma foto, eu vou fazer uma galeria, deixar na galeria. Não, fechou. Vou tirar mais fotos, então. Cuidado, 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 que as máquinas aqui dão dano. Cuidado, Ararinha. Ah, tá periculoso, né? Essa máquina aqui é a máquina que ela serra madeira. Ela pega o tronco e faz madeira refinada. Tá. Certo, ao mesmo tempo, ela faz um pó de serra. Ah, sim, é aqueles fiapinhos que caem, né? Aqueles pós. Exato, e é com aquilo ali que a gente vai fazer suas caixas. Mas antes, eu quero demonstrar pra você como é que funciona essa máquina. Tá, olha que legal. Eita, eu peguei uma sem querer. A madeira aqui, ela vai passando. Aqui ela já sai então descascada. E tem cor dela. Que doideira. Que da hora, né? Ah, que doideira. Gostei demais, cara. Da hora demais, cara. Tem um upgrade pra fazer aqui pra ela fazer outros tipos de corte. Mas, olha, é muito legal, né? Caraca, eu achei muito doido, Zé. E aqui tá as suas caixas. Aqui, ó. Seis caixas? Eu vou pedir cinco, Rars. Vou te dar uma de brinde porque você tá sendo muito legal nessa série comigo. Ô, 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 mano. Aqui, ó, Rars. Tá aí o pagamento, mano. E quando acabar elas, eu venho comprar mais, tá bom? Tá bom, cara. Pode vir aí pedir qualquer coisa. Tem garden crochet também pra você ter plantação infinita. Tem um monte de coisa. Não, vou vir comprar mais coisa e depois pode ter certeza absoluta, tá bom, Rars? Valeu, tamo junto, LG. É nóis, mano. Falou. Falou. E agora a gente tem caixas de papelão, como vocês viram. E por sinal, abriu uma nova loja. Vocês lembram que tava marcando que a loja tá escrito em breve? Então, ela abriu. Oi, Pock. Que legal, né? Contrato vendedor. Um galão de XP por três moedas de prata. Trinta reais. É um galãozão desse daqui? Quantos níveis será que ele dá? Um leva de XP, uma moeda de cobre. Abra a torneira. Ah, dei paga aqui. Ó, peraí. Vamos pegar três contos aqui. Vamos colocar aqui. Vinte e oito, vinte e nove e trinta. Pô, legal, legal. Gostei. Contrato vendedor, né? Isso me dá uma ideia, mas deixa pra outro momento. Deixa pra outro momento. Também vamos aproveitar e vamos ver se a obra mudou alguma coisa, como que tem na obra, né? Serve, Drill. Serve, Jonathan. Como que tá aí, tá bom? Ih, não mudou nada. Só ficou zanzando, né? Tá muito ocupado, mas não mudou nada desde ontem. Mano, sei não, hein? Tá me parecendo aquelas obras que o cara que tá fazendo a construção, ele ganha pelo dia que ele trabalha, não pela obra toda, que ele pode ficar enrolando. Ó, a Puma me chamou. Mandei um oi, vamos ver o que ele quer. Enquanto isso, a nossa lojita de portal perguntou se eu tô gravando. Falei que sim. Bom, vem ferrando. Três ferros e um cobre? Pera, deixa eu pegar o dinheiro pra gente, né? E deixa eu ver quem comprou. O Carlin comprou o uso único do portal. E o Pedrux comprou o uso eterno. Legal, legal. Basicamente, se mais uma pessoa comprar o uso eterno, a gente já recuperou o dinheiro que a gente gastou pra abrir a loja, mano. Boa demais, né? Bom, nossa vida na cidade tá boa. Tamo com os negócios funcionando bem, né? Mas agora eu quero fazer um pouquinho da missão que o pescador passou pra gente. Ele pediu pra gente pescar peixe à noite. Nossos baús tá muito desorganizado. Eu tô pensando seriamente em fazer uma casa nova pra ter mais espaço pra ele poder organizar nossos itens direitinho. Comentem o que vocês acham sobre. De qualquer forma, eu fiz a barra de pesca aqui e eu acabei de lembrar. Ele pediu pra pescar à noite. E acabou de ficar de dia. Então vamos esperar ficar de noite. Ô, Pô! Opa, cadê? Aqui em casa, na casa de terra. Ah, e aí, Lajota, o que você manda, meu querido? E aí, Zé, tranquilidade? Tranquilidade, mano, por que você tá gritando, véi? Tô entediado. Ah. Tô esperando ficar de noite, Pô. Ué, por quê? Por causa que o... Eu esqueci o nome dele. O pescador pediu pra eu pegar uns peixes à noite. Pra você não? Que pescador? Oxi. Pior que falando assim, fica meio estranho esse papo, né? Peraí, cola aí, eu vou te mostrar, vem cá. Eu não sei se minha lambreta dá pra subir dois, eu acho que não. Será que se eu tirar o baldo dá? Eu não sei tirar o baldo, né? Tá, vamos a pé, pô. Vamos a pé, aqui do ladinho mesmo. É, vamos a pé, vamos a pé, é melhor. Como assim, pescador, tipo? Então, eu tava indo fazer uma entrega de carro ontem pro Delete, aí eu achei uns barrios de peixe. Hoje eu fui lá fuxicar e tinha um pescador. Tá, tá, tá bom. É, e pelo que deu a entender, é uma pessoa que mora na cidade há um bom tempo, mas, sabe, é só ficar distante. É, caminho, é pra cá, é pra cá. Pra você ver como o bagulho é complicado. Ali, ó, ali, ó, ele, ó. Ele ainda tá lá. Oxi, o que que é isso? Pois é, né, cara? Fala com ele aí, fala com ele ali pra você ver. Peraí, deixa eu tentar trocar ideia com ele. Eu também não entendi muito, mas... Eu sou curioso igual a você, então a gente tá na mesma. Só que tem um problema pro... Não fica de noite nunca. Deixa eu fazer uma vara de pesca. Calma, eu não ganhei a vara de pesca, ele te deu uma vara de pesca? Eu tive que fazer uma. Pera, pera, eu tenho um item pra fazer uma pra você. Se você tiver uma mesa de encanto... Mano, pior que eu não tenho, velho, mas, ó, falando em encantamento, o Carlinho abriu a nova loja dele, velho, e ele tá vendendo coisas encantadas lá. Dá pra gente cantar umas vara de pesca, cara? É, velho, eu acho que era uma boa. Você tem uma aí pra mim? Pô, não, mas eu tenho coisa pra fazer, se tu quiser. Ah, pode ser, vambora então, também vou fazer isso aí, mano. Eu quero ver pra aquela missão. Tá complicado a situação. Apu, pode entrar na terra. Uxi, já tem um grande Wither aqui, mano. É, isso é papo pra outra hora, mas se tiver precisando, você vem falar comigo, pode ser? Ok, ok, ok. Mano, essa casa é muito apertada, LG, tá na hora de fazer um pincade nela aí. Eu tava falando exatamente isso hoje, cara. Eu preciso trocar de casa, mano, tá difícil aqui. É isso. Mano, não dá nem pra passar dois aqui, LG, que tá lá. Nossa, essa casa aqui é pra um, é pra meio, né, nem pra um, né. Ó, pô, tá aqui, ó. Opa, brabo, mano. Vara de pesca, da hora. Ô, vamos passar lá na loja do Carlinho? Tá ficando de noite. Rápido, vamos rápido, vamos rápido. Rápido, rápido, vambora, vambora, vambora. Bora, bora, nem sei o que é a loja dele. Vem comigo que eu conheço o atalho. O cara vai molhar a vara de pesca. Ué, é uma vara de pesca, mano. É, para fazer sentido, né. Olha, LG, tá vendo o caldeirão aqui da bruxa? Uh, que da hora é a loja do Carlinho, isso? É, mano, loja de magia, olha lá. É da magia, não é de magia, é loja da magia. É, é loja da magia, que mal. É Leviossar. É Leviossar, ó, tá da hora, mano. Olha isso aqui, velho. Que da hora, né, é o Groot lá do filme? Ah, é o Groot, né. Ó, mas aqui tá os itens que ele tá vendendo, mano. Ele tá vendendo essa pedra mágica, um pack por um ferro. Ô, tá baratinho, hein, mano. Compra nós ele, gente, divide meio a meio. Quer dividir, então? Boa, boa, divide aí. Comprei aqui, então. Manda cinco madras de cobre. Não, dividi o... Tá bom, calma. Ué, ué, ué. Vou te dever uma, só tenho quatro. Tá, você fica devendo. Toma meio o pack, mas tu sabe como que usa? Então, ó, pra gente usar é nessa bancada aqui, ó. Tá vendo que essa é uma bancada especial, mano? Você coloca a sua vara de pesca, coloca o Soul Shard, que é a pedra mágica, e seleciona o encantamento que você quer encantar. Vou botar sorte do mar, sorte do mar é bom. Isca também é bom, cara, pega isca também que é bom. Uh, boa, isca. Toma cuidado para não pegar Life Mending, essas coisas assim, tá? Beleza, eu já estou fazendo esse encantamento pânico aqui. Mano, eu não consegui botar isca três, nem durabilidade de três energia. Acabou o meu XP. Eita, eu tenho um pouquinho aqui, me dá. Boa, boa, boa. Tá aí, foi. Ah, por sinal, o The Last tem uma loja de XP também, cara. Ah, verdade, né? Putz, eu nem lembrei disso, mano. Ô, mas vamos aproveitar que está de noite para a gente pescar logo, velho. Vamos, vamos aqui do lado mesmo, aqui tinha um rio. Onde que era batalha mesmo? Esse aqui não, 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 não. Ele quer uns peixes vivos, eu acho. É verdade. Olha aí, LG, vamos testar se o teu laguinho realmente tem peixe, hein? Mano, aqui é um lugar sereno e bonito, pode ficar tranquilo. Sereno e bonito, mano, é isso. Mano, mas você vai pescar do lado de mim, LG? O quê? Não, os peixes vêm igual, ó. Você vai roubar tudo aí, os peixes, mano. Aí, ó. Já vai, já vai, já veio. Uh, e pois é, né? Quem diria, pescar comigo no Minecraft é legal. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu pesquei com alguém no Minecraft, mano. Vocês já fizeram isso? Bom, de qualquer forma, eu tava vendo aqui e eu tô sentindo que eu tô pescando muita coisa aleatória e sem sentido, como, por exemplo, uma rede de caçar água-viva, outra vara de pesca, água-viva, peixe tropical, arco, tigela, baiacu. Fazemos essas varinhas aqui sem encantamento mesmo e vamos ver se vem alguma coisa boa com elas. Vai que, né? Nossa, se bem que com essa varinha também tá vindo umas coisas nada a ver. Ah, agora foi bom. Bom, gente, tô pescando aqui, já tem um bom tempo e já temos 62 bacalhau. A nossa missão diz que ele tem que pegar 64, então falta apenas dois. Tudo que não é bacalhau, eu tô jogando fora? Tem um afogado ali. Mano, é um afogado com armadura. Que armadura que é essa que ele tá? Mano, que armadura azul que era aquelas? Se quem sabe, comenta aí. E não, isso não era um boss, tá bom? Mas, por sinal, outra hora eu explico pra vocês que é um boss, quando eu achar um. De qualquer forma, só falta dois peixinhos pra gente. Boa, só falta um. Mano, tá até chovendo. Mano, será que dá pra pescar na chuva? Eu já não sei. Uh, veio uma etiqueta. Ó, não é o que eu queria, mas é bom. Foi, boa, pegamos. Agora a gente só precisa dormir, porque pra quem não lembra, o Willy tem medo da noite. Então ele não vai estar lá, ainda mais porque tá chovendo, né? Beleza, basicamente então já temos um pack de bacalhau cru que o pescador Willy havia pedido pra nós e já tá de dia. Eu acho que ele aparece todo dia da semana aqui, então tá de boas. Hoje é uma quarta-feira bonita, né? Quarta-feira pânico, então. E eu fico pensando o que será que vai acontecer depois que eu entregar isso? Esses itens que ele pediu, quem vai ser depois dessa missão, sabe? Olha ali, olha ele. Olha, meu querido. Você é, Zé, eu acho que faz sentido. O pescador tem que ser calmo, né? Enfim, toma aí os bacalhau. Você mantém o espírito da pesca viva, completa. Bom, eu meio que eu comi o peixe antes de entregar pra ele. Então vamos clicar com a mão agora. Eita, vara de treinamento indestrutível. Cara, eu tenho uma vara de pesca. Não tem encantamento, mas é indestrutível. Eu tô mexendo um montão e não tá gastando. Isso é bom. Olha ele, brigadão, cara. Tamo junto, mano. Não sei se tu curte aí, mas pega uma torrada. Ô, é nóis, cara. Depois ele vem falar mais contigo. Caraca, eu vou contar pro Apu depois. Não sei se o Apu terminou a missão dele também, mas vou contar pra ele, mano. Que da hora. Mas, de qualquer forma, deixa a nossa vida de pescador pra outro momento. Porque agora eu tô com uma ideia muito louca. Eu quero trollar todo mundo do servidor, como vocês viram no título. E eu quero fazer um teste. O que eu quero fazer é falsificar um item que é impossível de se conseguir aqui no servidor. Eu vou falsificar um ovo do dragão e eu quero ver a reação dos meus amigos. Na realidade, vai ser fácil pra fazer isso. Eu só vou precisar de uma obsidian, que eu acho que eu tenho. Obsidian? Eu quebrei um portal do Nether. Eu tenho que ter obsidian. Alguém roubou minhas obsidian? Calma, vamos olhar na nossa garagem. Ah, tá aqui. Tá, vou precisar de uma obsidian já vai dar. Tá bom, eu queria usar concreto preto, mas a gente não tem, então vamos utilizar lã. Vai funcionar muito bem, relaxa. Lã preta. Tá, agora o que eu tenho que fazer é craftar um item. Bom, vamos vir para a nossa crafting table e vamos abrir a lista de itens do mod. Tem um mod chamado Beats, que é do Teaser in Bytes. Com esse mod a gente pode fazer uma coisa muito legal, mas para fazer isso a gente vai precisar das ferramentas do mod. Então vamos fazer uma Iron Teaser de ferro, que é um ferro e um... Nossa, é só isso? Baratinho. Bom, já que é barato assim e eu não tenho ferro aqui, vamos lançar o de diamante logo, né? E pego um graveto e coloco um diamante do lado, né? Prontinho. E agora a gente faz a mochilinha do mod, que eu preciso de oito lãs e um bit de alguma coisa. Tá, agora entra a parte que muito provavelmente vocês não estão entendendo nada e eu vou deixar muito fácil. Com essa ferramenta, o Teaser de diamante, eu posso literalmente arrancar fragmentos de qualquer bloco. Bom, basicamente o bloco do Minecraft, se você olhar aqui, ele tem um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Basicamente ele tem dezesseis pontinhos para cá e dezesseis para cá e isso dá muitos pontinhos para cá e para baixo também. E se eu dissesse que eu posso simplesmente vir aqui e arrancar esse pontinho assim. Agora esse é um bloco modificado, que tem um pontinho a menos. No caso, para tirar uma forma mais fácil de explicar, eu posso arrancar quantos pontinhos eu quiser de cada bloco. E eu também posso colocar de volta, por exemplo, esse aqui. Então, por exemplo, agora eu acabei de fazer um buraquinho nessa terra. E eu também posso colocar ele de vários formatos e tamanhos, como aqui que eu fiz essa mini rampinha. Agora a parte interessante é o seguinte, eu posso simplesmente pegar esse cubinho de terra que eu fiz aqui, colocar ele aqui no meio e rodear de lã. Com isso, eu vou ter uma mochilinha do Teaser. Ela serve basicamente para a gente guardar esses pontinhos, porque na realidade, se você parar para pensar, vamos supor que eu quero arrancar todo esse bloco. Agora eu tenho tudo isso daqui de pontinho de terra. E bom, com essa pequena explicação, você já entenderam como funciona o mod do Teaser em Bait. Agora entra a parte legal, eu vou pegar uma obsidian e uma lã e vou remover os dois blocos por completo. Tá, e agora que a gente tem obsidian e lã preta, só para deixar bem claro, para quem tiver dúvidas, eu posso simplesmente misturar os dois, tá ligado? Eu também vou pegar alguma corzinha mais escura, mas o meu plano agora é literalmente começar a montar um quebra-cabeça aqui, que vai demorar um bom tempinho, para formar o ovo do dragão. Então, espera aí que isso aqui vai dar muito trabalho. Tá bom, passou um tempo desgramado, mas como vocês podem ver, o nosso ovo do dragão está pronto. Na realidade, não está pronto. Se vocês olharem aqui, eu vou até pegar minha câmera para a gente poder ver melhor. Se vocês olharem aqui, ele está todo feito de concreto preto. Basicamente, o nosso ovo do dragão não tem textura e eu acho que assim ele ainda não engana. Eu tenho uma ideia. Eu estava dando uma estudada aqui e eu estava olhando o minério de epaziton, que a gente faz misturando cobalto, quartzo e ferro aqui na fornalha. Ele dá um tom de roxo bem bonito e concreto cinza normal mesmo e a gente vai utilizar esses dois blocos para fazer as texturas. Então, o que eu vou fazer agora é fazer mais esses dois blocos e eu vou trocando alguns pontinhos específicos. Eu não estou mostrando muito esse processo porque é de verdade mesmo, é coisa de meia hora para mais para fazer esse negócio aqui. Tanto que, oh, na moral, eu não vou fazer os quatro lados nem ferrando. Vou fazer dois lados e ainda vou tirar uma foto já enganando, tá ligado? Gente, deu ruim, ferrou. Eu quebrei e perdi tudo. Mentira, está aqui, oh. Ah, moleque. Ó, eu estou ligado que para quem já viu o ovo do fim, isso aqui engana muito, porque o formato está exatamente igual e os cores locais dos pixels também. Obviamente, não está tipo tudo um roxo perfeito, igual esse aqui de cima do bloco de epaziton. Mas, o rolê é, se eu vim na câmera e colocar um filtro como, sei lá, o sépia, que na hora de tirar foto, engana, engana demais. E, oh, vocês verem como o Mano Lajota que está trabalhando à base da preguiça, esses dois lados aqui, oh, eu só coloquei os pixels roxo. Aqui, oh, está tudo bonitinho em cima e está aqui, aqui não. Mas, o rolê é o seguinte, vamos quebrar, pegar uma placa e colocar ele aqui. Deixa eu tirar minha bancada rapidinho, né? Aqui, oh, vendo o ovo do dragão, mandem ofertas, traço L, agora pego minha câmera com sepia aqui, olha, já tirou minha fotinha, assim, oh, mano, esse aqui está enganando muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu pegar o meu álbum, colocar o original no álbum, né? E vamos guardar, vamos, vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, acho que é legal. Agora nós pegamos nossa motoca. Salve, Jaiminho, como você está, minha querida? As obras estão, começamos as obras, eu estou feliz, eu estou ligado também, mano. Mas os caras não estão mudando nada, né? Enfim, imagem para Pedrux, Apu, Biel, Carlin, Raus e Delete. Agora é só a gente esperar eles olharem. Tchau, tchau.